As vezes me pergunto se você é de verdade Um coração tão puro em meio a um mundo de maldade Quando eu perco a minha fé Chego a duvidar até De quem sou ou posso ser Até encontrar você Que me ajuda a prosseguir E sempre vê o melhor em mim Me faz trilhar o caminho certo Me faz bem só de estar por perto Não sei se alguém um dia já te disse Não sei se até não vai soar tolice É que você me faz tão bem que eu As vezes me pergunto se você é de verdade Um coração tão puro em meio a um mundo de maldade Além de tudo e todos mesmo sem sair do chão Depois de cada tomo sempre me estendeu a mão É a minha inspiração Pra tentar ser bem melhor Fazer a transformação Desse mundo ao meu redor E essa bondade e gentileza São parte da sua natureza E me devolvem a esperança Com a pureza Com a pureza de uma criança Não sei se alguém um dia já te disse Não sei se até não vai soar tolice É que você me faz tão bem que eu As vezes me pergunto se você é de verdade Um coração tão puro em meio a um mundo de maldade Além de tudo e todos mesmo sem sair do chão Depois de cada tomo sempre me estendeu a mão Vai ver o que te faltam são asas Vai ver estão chegando atrasadas Pois com certeza seu coração só pode ser O de um anjo guardião E eu espero que saiba Que é um anjo sem asas E eu espero que saiba Que as vezes me pergunto se você é de verdade Um coração tão puro em meio a um mundo de maldade Além de tudo e todos mesmo sem sair do chão Depois de cada tomo sempre me estendeu a mão Vai ver o que te faltam são asas Vai ver estão chegando atrasadas Pois com certeza o seu coração Só pode ser O de um anjo guardião Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação Tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links tão aqui na descrição Junto com várias outras coisas interessantes Valeu!